Corpo, todo mundo quebrando! Vambora, 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 vambora Disturirão, disturirão Música nova, São Luís, olha só! Comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico louco, mas vai montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, vai, empina, mãe, empina Empina, mãe, empina, empina Pra subir na minha motinha tem que empinar o bumbum Empina, empina, empina Empina, empina, empina Olha o roubo da minha moto, né, agora? Eu disse rum, 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 rum Eu disse que essa menina enlouquece qual quero Rum, rum, rum Pra subir na minha moto tem que empinar o bumbum Rum, 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 rum Essas mulheres enlouquecem qual quero Rum, rum, rum O nome dele é Ricardo Almeida De guitarra de escarasca Quepra o bumbum Lisboa de escarasca Eita